Já está valendo a convenção coletiva dos trabalhadores do comércio de Teresópolis no que diz respeito aos anos de 2015 e 2016. O sindicato da categoria comemora várias conquistas e por conta disso estamos aqui com o Márcio Quintanilha, que é o presidente do sindicato dos empregados no comércio de Teresópolis. Pode falar pra gente, Márcio. Depois de muita negociação com os empregadores, com os patrões, a categoria está comemorando conquistas nessa mesa de negociação. É, André, foi uma conquista da categoria, haja visto a situação econômica do nosso país, mas eu creio que foi uma boa conquista. Nós conseguimos um aumento para o comerciário, de um modo geral, de 10,70%. Ou seja, mas o piso subiu 11,13% para quem trabalha em lojas de rua e 14,37% para quem trabalha em mercado de hortifruti-grangeiro. Eu achei que foi uma grande conquista. Aí a pergunta, por que quem trabalha em hortifruti-mercado o índice é maior? É porque eles não recebem comissão como o pessoal de rua recebe. Mas foi um índice muito bom. E o bienio, o quinquênio também, uma conquista do sindicato dos empregados no comércio, que é 5% do bienio do salário mínimo e o quinquênio, ele é 5% do piso da categoria acumulativa. Ou seja, 10 anos, 2 quinquênio, 3 anos, 3 quinquênio e assim por diante. Entendi. E o que mais a gente pode destacar nessa mesa, Márcio? Parece também que vocês conseguiram alguma coisa para regularizar o trabalho do pessoal que tem que trabalhar domingo, principalmente no shopping. Como é que ficou essa parte? É. No domingo, quem trabalha em shoppings, principalmente lá na Feirinha do Alto, no shopping do Alto, ficou uma coisa, também ficou bom, porque ele trabalha no domingo, ele recebe uma gratificação de R$ 55,00, mais R$ 19,00 para alimentação. Isso aí nos domingos. E nos domingos também recebe, nos feriados recebe também, as lojas que têm acordo, recebe R$ 35,00 também para trabalhar nos domingos. Quer dizer, o sindicato está atento, né, Márcio, para todas essas demandas que envolvem o pessoal que trabalha no comércio, que é, com certeza, uma das principais fontes que movimentam a economia da cidade. É, e nós temos que alavancar também, né, as vendas e motivar também o comerciário, haja visto a situação econômica e política de nossa cidade. Então, nós procuramos fazer o melhor mesmo para a nossa cidade e também para o comerciário, né, que é um povo que também vem massacrado com aquele aumento de 6%, 7%, e esse ano não. Nós conseguimos um aumento louvável, né. Maravilha. Eu vou aproveitar um pouquinho ainda aqui a presença do Márcio, conversando com a nossa reportagem, para a gente falar um pouquinho sobre o horário especial de Natal, né, Márcio? Já estamos aí às portas das festas de fim de ano, e a partir do dia 7 o comércio tem carta branca para utilizar o seu novo horário, o horário especial de fim de ano. Como é que vai ser esse ano, o que ficou acordado? É, André, esse ano ficou acordado também, os funcionários irão receber ajuda de custo em lanche no valor de R$ 8,50, ou seja, eles vão receber esse valor, eles vão trabalhar a partir das 6 horas até as 22, nos dias de semana, e até as 18h30 no domingo, que antecedem o Natal. Esses domingos serão compensados depois? Isso, serão compensados no dia 2 de janeiro, nós conseguimos uma compensação, e também na quarta-feira de cinzas. Isso é mais uma conquista do sindicato. É, mais uma conquista, porque o pessoal, ah, vou voltar a trabalhar dia 2, não, aí volta dia 3, né, dia 3 de janeiro, porque dia 2 também já vai ser uma primeira compensação. Só para a gente conferir, Márcio, para o pessoal que é do comércio, às vezes precisa de uma dica do sindicato, o sindicato fica aqui na Avenida JJ Regadas, passa o endereço certinho para a gente? É, Avenida JJ de Araújo Regadas, 142, sala 7. Telefone é 2742 2629, e nós funcionamos de segunda a sexta, de 9 às 17h30. Tá certo, agradecendo aqui a presença do Márcio Quintanilha, presidente do sindicato dos empregados no comércio de Teresópolis, trazendo essas boas notícias para a categoria, sobre esse piso que foi conquistado, esse reajuste acima da inflação, e também detalhando um pouquinho mais sobre o horário especial de funcionamento para o fim de ano. Com imagens de Ricardo Abreu, André Oliveira, para Diário TV.